Olá, sejam muito bem-vindos. Chegou o grande dia. Dia de som, luz e muita música boa. Então se prepara e bora curtir com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Leandro, eu sou sócio do estúdio. É, idealizamos esse projeto, eu e a Ana Maria, de trazer o benefício que a gente tinha na dança, junto com a Heloísa. A gente vê o quanto a arte transforma as pessoas. A gente tem uma veia que a gente gosta muito, que é a música. E a gente convidou esse cara fantástico, que é o Álvaro, para fazer parte do projeto, encabeçar. E montar essa seleção de professores excelentes, que vêm fazer um trabalho há um ano, que já está reverberando aí, de forma positiva. Então eu queria, primeiro, agradecer a presença de vocês, para acompanhar as crianças e os adultos. E a arte tem esse papel de transformar e tocar as pessoas. Vou passar a Paula e falar um pouquinho da escola aí. Bom, gente. Primeiramente, gratidão por todo mundo que está aqui, ter a confiança com os filhos, confiança nos nossos professores. Também pedi desculpa, porque é o primeiro espetáculo que a gente está fazendo fora da escola. Então, a gente teve alguns impactos aqui em logística nessa entrada. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. E eu sei que está todo mundo super ansioso para a gente dar início. Mas, antes de começar, eu posso, primeiramente, agradecer a vocês. E agradecer esse time maravilhoso de professores que fazem parte do projeto de uma sala vital. Obrigada. Obrigada. Eu espero, de verdade, que a gente tenha um final de manhã e uma tarde incrível aqui. Um abraço para o coração de vocês. Vamos lá, início! O Anaca Música é uma escola moderna, com um conceito diferente de tudo que você já viu. Com aulas de música para todas as idades e um método 100% prático. Hoje, será a demonstração exatamente disso. Alunos de diversas idades cantando e tocando o que eles mais gostam. Então, bora para o palco conferir esse show de talentos? O Anaca Música é uma escola. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito feliz, mas eu me senti um pouquinho nervosa, mas foi muito legal. Parabéns, você mandou muito bem, viu? Obrigada. Agora pode subir aqui a Ana Helena, da Sparks Fly. Obrigada. 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 Agora pode subir Claire e Charlotte, que vão fazer com a sua torcida, que vão fazer Era Uma Vez. Era Uma Vez, que em todo dia era bom. Obrigada. 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 É que a gente quer crescer E quando cresce é voltar de risco É que um zueiro amarrado Dove medo e em blancação partido É que uma vez E todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto da nuvem Sempre feia já mudam Dá pra ser herói No mesmo dia em que escolhia Seria o irmão E acabava tudo mancho, banho quente E talvez uma manhã Dava pra ver Ali já mudou idade Ali não sei, já cantaram do tom Não se muda os universos Não se muda os meus olhos Conta a nossa imaginação Basta no colo, um bocadinho E me pede Era beijo e proteção E se voltava a ser novo no outro dia Sem dar preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar de risco É que um joelho ralado Dói bem menos Do coração partido É que um joelho ralado É que um joelho ralado Dói bem menos Do coração partido É uma vez Uma salva e palmas pra Clare E pra Charlotte Agora eu tô aqui com a Clare E a Charlotte Que acabaram de se apresentar Conta pra mim, Charlotte Como foi tocar bateria hoje? Ai, eu fiquei com medo no começo Mas depois foi muito legal E você, Clare? Como você se sentiu cantando? No começo eu achei que eu ia errar Mas depois eu só fui E eu não errei Parabéns, vocês arrasaram Viu? Vocês gostaram? Eu gostei muito Eu também Ah, que bom Parabéns e obrigada, tá? Obrigada Agora a gente gostaria de chamar pro palco O Dante Por esse lado aqui, por favor Eu gostaria de chamar pro palco Amém. Amém. Uma salvação de palmas para o Dante. Parabéns, Dante. Agora eu estou com o Dante, que acabou de tocar piano. Como foi, Dante? Ah, foi legal, pai. Você se divertiu? Sim. Sim? Parabéns pela apresentação. É, mas é só você focar e aprender, né? Ah, não. Você já está aprendendo. Estudar, né? Sim, sempre. Mas você arrasou. Parabéns. Agora a gente gostaria de chamar aqui no palco a Beatriz Galotti, que vai tocar e cantar Beauty and the Beast. Sim, sempre. Sim, sempre. Sim. 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 Probably no scare, neither one prepare, between the end of the game. Ever just the same, ever a surprise, ever a fistful. Ever just the same, ever a surprise, ever a surprise, yeah. Ever as before, never just the same, as the sunrise. Tell us how it's time, to play through the sun. Let us be a strange, finding a change, learning we were wrong. Searching is the sun, searching is the sun, rising in the heat. Tell us how it's time, some bells align. Beauty and our beast. That is what it's time, some girls put it on. Beauty and our beast. A Bia acabou de se apresentar. Bia, conta pra mim, como você se sentiu? Nervosa, com vergonha, mas também muito feliz. Parabéns, você arrasou. Obrigada. E agora no palco, Antônio Corrêa. O Antônio vai tocar, muito mais grande. Obrigada. 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 O Antônio acabou de fazer uma belíssima apresentação no piano. Antônio, foi a primeira vez de você tocar no piano num palco? Sim, foi. E como você se sentiu? No começo eu me senti ansioso e depois que eu comecei a tocar, eu só fui. E no final, passou ansiedade. E você está feliz com o resultado que você apresentou? Sim. Parabéns! Obrigada. E agora no palco, Marina Samy. A Marina vai tocar e cantar calma um dia. E agora no palco, Marina Samy. E agora no palco, Marina Samy. E agora no palco. E agora no palco, Sara calledê. A CIDADE NO BRASIL 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 Tossos, tives em um monte de rosa Mas we're just anoders, each and we're alive Devils, better than handles, well As soon as every devil flutter tonight You think we're better than them, better than them You think they're really your friends, really your friends But when it comes to the end, to the end You're just the same as them So when he drops and goes, that's the way that he goes But you're in and you're out, everybody knows You're hot and you're cold, you're a light in the dark You see your weight and you see that you're swinging to shine Something to get you, ooh-ooh-ooh-ooh Something to get you, get you, ooh-ooh-ooh Drop off You think we're better than them, better than them You think they're really your friends, really your friends But when it comes to the end, to the end You're just the same as them, the same as them You think they're really your friends And you go, just the way that he goes So when it comes to the end and you're out, everybody knows You're hot and you're cold, you're a light in the dark Just the wave and you see that you're swinging to shine O que é isso? 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 Alexia, parabéns pela apresentação. Me conta, como você se sentiu? Eu me senti envergonhada, mas eu gostei. Você acha que você conseguiu se divertir um pouco? Sim. E é a sua primeira vez cantando num palco? Minha segunda. Ah, parabéns. Você mandou muito bem, viu? Obrigada. Agora a gente gostaria de chamar para o palco a Beatriz. Beatriz. Beatriz, com Can't Catch Me Now. Beatriz. The bitterness of my fear And all of the messes you made Yeah, you thought that you got away But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You see my face in every place But you can't catch me now True waiting grass The months will pass You're feeling all around I'm here, I'm there, I'm everywhere But you can't catch me now No, you can't catch me now Bet you thought I'd never do it Thought I'd go over my head I bet you figure I'd pass the door And there'd be something easy to forget Oh, you think I'm gone cause I love But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place But you can't catch me now True waiting grass The months will pass You're feeling all around I'm here, I'm there, I'm everywhere But you can't catch me now No, you can't catch me now Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh You can't, you can't catch me now I'm coming like a storm into your town You can't, you can't catch me now I'm higher than the hopes that you brought down You can't, you can't catch me now I'm coming like a storm into your town You can't, you can't catch me now You can't, you can't, you can't There's blood on the side of the mountain It's turning a new shade of red Yeah, sometimes the fire you've found it Don't burn the way you'd expect Yeah, I thought that this was the end Bia, conta pra mim, por que você escolheu essa música? Ai, eu gosto muito da Olivia Rodrigo, eu acho que essa música é muito tocante, assim, ela é de uma playlist, de uma soundtrack de um filme que eu gosto muito, que é Jogos Vorazes. Então, eu só achei que, sei lá, isso fazia sentido, assim, com a minha vida. E qual é o sentimento que essa música te causa? Acho que é um sentimento, acho que bom, assim, né, de você se libertar, assim, de você saber que você, sei lá, que você consegue fazer as coisas. Não sei, é um sentimento de liberdade quando eu canto essa música, assim. Então, parabéns pela apresentação. Obrigada, viu? Obrigada. Então, agora, Luísa, que vai cantar chão! Obrigada, Luísa, que vai cantar chão! E aí, Luísa, que vai cantar chão! E aí, Luísa, que vai cantar chão! Amém. 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 Ana Catarina acabou de cantar, conta pra gente como você está se sentindo agora. Eu estou me sentindo emocionada e feliz também, orgulhosa de mim mesma. E por que você escolheu essa música? Eu escolhi porque eu acho que é uma música bem clássica, que todo mundo conhece, eu acho que seria bem legal cantar ela. Parabéns Ana Catarina, você arrasou. Muito obrigada. Agora a gente gostaria de chamar pro palmo a Gabriela Andrade e o Jonathan Picolé. Com Let's Stay Together. Amém. 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 For ever It's alright with me Let me be the one you come run to I'll never be more untrue Oh, baby, let's Let's stay together All in front of the weather Weather Times are good or bad Happy or sad Whether times are good or bad Happy or sad Why sometimes don't think Why people break up Then turn around and make up I just can't see Cause you'll never do That's you and me Don't you think I'm going to speak All I do is all I see Here's what I want to do Let's Let's stay together All in front of the weather Weather Times are good or bad Happy or sad Let's Let's stay together All in front of the weather Weather Times are good or bad Happy or sad Good or bad Happy or sad Thing or bad Parabéns pra Gabriela e pra Jonathan Agora a gente gostaria de chamar Gostaríamos de chamar o Sunny e a Filipe, a Sany e o Filipe pra tocar como eu quero Agora eu estou aqui com a Gabriela e o Picolé que acabaram de se apresentar. Queria que vocês contassem pra mim como vocês estão se sentindo pós-apresentação Eu tô ótima, acho que a música devolve a gente pra gente mesma, acho que é muito bom isso. Eu amo Tô me sentindo bem também, acho que foi uma apresentação boa, né? A gente se conheceu há pouco tempo e acho que foi legal A música une as pessoas Isso, com certeza. Parabéns, vocês vão dar muito bem Obrigada. Valeu, obrigado Valeu, Anacan. Tchau, tchau Diz que fica muda, faz cara de mistério Tira saber o que eu quero E se segue Tramas do sucesso Mindo pra te voar Só hoje me dá O que você precisa de retoque total Vou transformar o seu rosto em arte, não Agora não tem jeito Agora não tem jeito Cê tá numa sepada em cada um Se você não tem mais nada Longe do meu domingo Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Agora tudo bom Uh, eu quero você como eu quero 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 Um, dois, três Vamos de olhar Porque a gente me traz E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz, quem sabe Pois leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das maças e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florecer É isso que cumpre a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E torná-la em frente Como um velho boiadeiro É preciso a chuva para sorrir É preciso a chuva para morrer Todo mundo vai um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história É o tempo que você deixa Então pode ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs É preciso amor para o que custa Não é preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para floreir Conhecer as marinhas e as mães Maravilhoso! A Sunny e o Felipe acabaram de se apresentar Sunny, eu quero que você conte pra gente Por que você escolheu essas músicas? O que elas trazem pra você? O sentimento que elas causam Então, eu sempre fui fã do Gui de Abelha E como eu quero, eu gosto muito dessa música E eu escolhi E o Tocando em Frente A gente escolheu juntos Porque tem um cunho espiritual A gente também gosta muito de Homem de Sater Música de Infância E combina com a gente também Por isso que a gente escolheu elas E como vocês estão se sentindo pós-apresentação? A gente ficou bem nervoso É, a gente ficou nervoso Mas muito gratos e aliviados Parabéns, vocês arrasaram Obrigada Obrigada Agora quem eu chamo ao palco Arlete Kalajan e Nilson Sánchez Cantando Guarawos Meitfó O que eu chamo ao palco O que eu chamo ao palco I use to know But I look so What does that make for What does that mean for What does that mean for Taking the truth O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O ANACAMÚSICA Ainda é um bebê É uma escola com um ano de vida E que promete levar muita música, muita arte Pra muita gente Muita cura através da música e através da arte Quero agradecer a cada um de vocês E não posso deixar de agradecer Aos meus professores Todos A cada um de vocês Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Leandrão, cadê você? Tá aqui. Obrigado, gente. Obrigado, 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 obrigado. Pegou? Tá aí? Tá lá, linda. Minha sócia querida, um beijo. Leandrão, gratidão, gente. Obrigado. Agora nós estamos com a fundadora, Elô Gouveia. Elô, conta pra gente como que você tá se sentindo pro dia de hoje. Ansiosa, feliz, porque eu acho que a dança salva e qualquer manifestação da sua emoção, se a gente não transbordar, a gente sufoca. Então eu acho que eu tô tão feliz de receber mulheres, homens, crianças que querem realmente cantar, dançar e essa é a nossa missão. A gente tá aqui, dia e noite, virando pra que isso seja um show. E vai ser? Tomara que seja um grande sucesso. Com certeza. Então, bora pro show? Para a primeira música, eu preparei um número muito especial. Eu tenho uma aluna, na verdade, começou a fazer aula comigo. Ela devia ter 8 anos de idade, mais ou menos. Hoje ela fez 18. Esse ano ela fez 18 anos. E eu tive a honra e o privilégio de acompanhar todo o desenvolvimento dela nesse período todo, ao longo dessa jornada. Ela gravou dois singles. Ela já se apresentou em vários lugares diferentes. Então ela vai abrir esse espetáculo como nossa cantora convidada. Rafa Diniz, por favor. 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 Rafa Diniz. Rafa Diniz, por favor. 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 Palmas. Salma de palmas para o Leandro São Paulo. Estamos aqui com o Leandro. Ele acabou de se apresentar. E eu gostaria de saber, Leandro, por que você escolheu essa música? Salao, eu adoro a banda Nat Hoots. Eu acho que é uma das melhores bandas do Brasil. E eles encerraram agora a banda, né? Foi uma homenagem a eles e quem sabe eu continuo atr Essas. Parabéns pela apresentação, Leandro. Obrigado. Dora Bajstra, com Billy Bossa Nova. Bom dia! 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 que é a música favorita do meu pai, e... Ah, me dá sentimento de felicidade. Parabéns pela apresentação. Como você se sentiu? Muito bem, obrigada. Obrigada, parabéns. Nesse momento nós gostaríamos de chamar para o palco a Helena Carolei, que vai cantar This Love. Uma salva de palmas para a Helena. 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 Sou eu assim sem você Troca o céu, estrada, queijo, seco e a balada Sou eu assim sem você Por que que deve ser assim? Seu meu desejo não tem fim Eu te quero até um instante Mil autofalantes não podem falar por mim Não resisto longe de você Mas o sorridão é meu pior castigo Eu compro as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Não resisto longe de você Mas o sorridão é meu pior castigo Eu compro as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Estamos aqui com a Manuela Ela acabou de se apresentar Fiz uma apresentação incrível Como você está se sentindo, Manu? Eu tô bem, mas na hora eu tava bem nervosa É sua primeira apresentação no palco? Não, eu já apresentei no palco Mas nunca foi cantando Foi de dança Ah, então cantando é a primeira vez Parabéns, você arrasou, viu? Obrigada Nesse momento Nós gostaríamos de chamar para o palco Juliá Luiz Arruda Com Chihiro Um salão de palmas pra Júlia Um salão de palmas pra Júlia Quando eu come back around when I know the same When I come back around when I know the same Said you won't forget my name Not today Not tomorrow Kinda strange Can the sorrow I can change Think of our room When I come back around when I know the same Not today Maybe tomorrow Open up the door Open up the door Can you open up the door? I know you said before You can't cope with any more You told me it was war Said you'd show me what's in store I hope it's not for sure Can you open up the door? There should bloom The Nu teme Me an Increíble Would you can We have my living Are you ever Are you ever Do you have So I said at the counter when I looked away So I turned around, but it wasn't your face Said I need to be alone, I'm taking a break How come my heart turned, you were kind of lame I don't, I don't know why I called I don't, I don't know you at all I don't know you, not at all I don't, I don't know why I called I don't know you at all I don't know you at all I don't know you at all Take my life away from me And that's where you found me Parabéns à Julia Eu tô aqui com a Julia, ela que eu vou te apresentar Parabéns pela apresentação Eu gostaria de saber, Julia, por que que você escolheu essa música? É porque eu adoro a Billie Eilish Eu acho ela muito talentosa Eu também Ah, eu gostei dessa música Eu achei ela pela internet, achei ela muito legal Achei ela meio difícil, porque as notas agudas Muito bem, manda bem, obrigada Nesse momento, nós gostaríamos de chamar para o palco A Rebeca Que vai fazer um dueto com o Álvaro Vai tocar piano e vai cantar Come, come up Uma salva de palmas pra Rebeca A Sea of Stars Are you shining just for me? A Sea of Stars There's so much better than I can see Who knows I felt it from the first embrace I share with you That now Our dreams They finally come true A Sea of Stars Just love me, everybody walk They're in the bars I feel this most free of the crowd The restaurants Eat love Yes, always looking for each love From someone else A rush A glance A touch A dance To look in somebody's eyes To light up these skies To open the world To send a reel in A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care 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 Parabéns para a Rebeca Nesse momento a gente gostaria de convidar para um palco A Manuela E a Júlia Que vão cantar Set Fire to the Rain E a Júlia To stand in your arms Without falling to your feet Cause there's a side to you That I never, never knew all these things I'd say that I'm never, that you're never, that you're in the games We play, but all these, we've always been The last thing I'm flying to the rain I'd say no more without your face When the birth of the rise I heard this dream It's not your name Your name When I lay with you I would stick And I'd never close my eyes For you Forever You and me Together Nothing's better If there's a side to you That I never, never knew all these things You say I would never, that you're never, that you're in the games We play, you'd always, would always win But I set fire to the rain Watching for a love to touch your face When it burns all and bright Cause I heard it screaming That's your name Your name I set fire to the rain And then there was some place When there was something dark Cause I knew this That was the last time The last time Sometimes I'll make my body know The heart you caught Like you're waiting for ya Even now when we're already over I can't help myself from looking for ya I set fire to the rain Watching for a love to touch your face Every word of mine And then there was some place I heard it screaming That's your name It's your name I set fire to the rain And then there was some place There was some place It's mine pouring for sunbeams And there was some place And there was some place I had time hasn't It's no time It's no time It's no time Oh 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 Whoa Oh 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 Parabéns, Manoela, parabéns, Júlia, pela propósito, muito legal. Manoela e Júlia acabaram de se aposentar. Eu quero que vocês me contem como vocês estão se sentindo depois dessa apresentação incrível que vocês fizerem. Estou muito feliz porque eu acho que foi melhor de fazer os ensaios. Eu estava nervosa antes do que agora eu estou bem, mas eu acho que eu já estou bom. Morri, mas faço bem, essa é a definição. Minha perna está tremendo, mas eu estou do certo, estou muito boa. Parabéns, vocês arranjarem. Agora a gente gostaria de chamar para o palco a Helena Aiello, que vai cantar What a Feeling. Uma sonda de paz para a Helena Aiello. First, when there's nothing but a snow-glowing dream That you fear seems to hide, deep inside your heart. All the soul I have run, silent tears for no cry. A world made of steel, made of stone. A world made of steel, made of stone. A world made of steel, made of steel, made of steel, made of steel. Toe medo fundo 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 PU. Mas vocês estão olhando para o trabalho. A de fantasma. A horrendoural do integro de fundo fundoFO blind. Estou muito legal. A revelador do yeahir para a Helena Aiello e transforme uma dorada, platinum aquele que é uma bomba geral com değilim. Alect Jedi e千 억, glória. Amém. 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 Agora eu gostaria de me chamar no palco a Fernanda Pires Meuruco, que vai cantar What's Up. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? E eu acho que é uma ótima música pra trazer pro palco Porque a gente fica nervoso, a gente fica ansioso A gente tem medo Mas é uma música pra você sempre ter aquela luz Pra sua frente Te guiando quando você tá fazendo coisas difíceis Então é isso Agora nós gostaríamos de chamar para o palco Kali Com a performance de Million Reasons A gente tá fazendo coisas difíceis E a gente tá fazendo coisas difíceis E você me dê um milho de razões Bouü me um milho de razmas Mais um milho de razãos Se lhe fosse uma biologia, eu venia para a l Bethesda Se você Impfou me do Andrade, ficando sempre E você me dê um milho de razas Eu me dê um milho de razões Me dê um milho de razões Mais um milho de razões As I bowed out to prayer, tried to make the world seem clear. Oh Lord, show me the way to clear all this war not heaven. I've got a hundred million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. If it is, I know I look off and stare. It's fine that I've stopped breathing, but I'm completely aware. You're giving me a million reasons, give me a million reasons. Giving me a million reasons, about a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even find which part I should believe. You're giving me a million reasons, give me a million reasons. You're giving me a million reasons, about a million reasons. I bowed out to prayer, tried to make the world seem clear. Oh Lord, show me the way to clear all this war not heaven. I've got a hundred million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Oh baby, I'm bleeding, bleeding, bleeding. And I bowed out toモ'sались beyond hell. I'm bleeding, 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 bleeding. And then I have a million reasons to walk away. I can't see what I have left. I gotta선 myself in bed. When I swine, bleeding, bleeding. But baby, I just need one good one, good one, good one. Good one, good one. I can't sleep in my life right now. Oh, show me the way to conquer all this war, however I've got a hundred thousand reasons to walk away But maybe I just need one good one, good one Tell me that you need a good one Maybe I just need one good one, good one Stay I think this song talks a lot about unconditional love Now we would like to call the palco Aluna Vitória, the guitarist A salva of the palmas to Vitória And Rebeca Soares The Believer First face floors and the city of the world Desire a fire and data Oh the way the phase will be all Ooh-ooh-ooh-ooh-oohle The way the phase will be all Ooh-ooh-ooh-oohle Second face, second off to tell me what you're They're like We are the one, and the same Other ends, we're up with me Oh, 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 oh The master of the sea Oh, 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 oh I was broken for a young age Taking myself into the masses From the love of always From the feel that located to me She could be feeling missing If her heart and heart and pain Speaking of my lessons from the base Speaking of my message from the grace And the beauty from the... Hey, baby, I'm your baby A believer, believer Give me, baby, I'm your baby Give me a believer, believer Baby, I'll let the body smile And the rain My life, my love, my joy, I came from Give me, baby, I will give me a believer, believer Dirt, wings, dirt, send a prayer to the ones All the days that will turn and start with periods of a love Oh, 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 oh Your spirits of a love Oh, 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 oh I was choking the ground Feeling my freedom in the crowd Feeling like ashes to the ground Hoping my feelings, they were down But I never heard of everything Heaven and for the inhibiting limit And until the broke up, it rained down It rained down, it rained down Hey, baby, I'm your baby I'm your baby, I'm your believer 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 Be-e-e-y, baby, I'm your baby Believer 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 Be-e-e-e, I'll let the body smile And the rain My life, my love start to fall Baby, I'm your baby O que é isso? O que é isso? O Lourenço Que vai tocar o que mesmo, Lourenço? Highway to Hell O Lourenço O Lourenço Highway to Hell I'm on a highway to Hell I'm on a highway to Hell No host of the signs Believe it Nobody gonna slow me down Like a real Home is feeling Nobody gonna mess me around Hey, Santa Pay my dues Baby, I'm a rockin' a band Hey, Mama Look at me I'm on my way to the promised land I'm on a highway to Hell Highway to Hell And I'm on a highway to Hell Highway to Hell Don't stop me Don't stop me Walk, walk, walk I'm on a highway to Hell 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 In anointing In anointing One way On a highway On a highway The hill Parabéns Lourenço Os ídolos Lourenço tem choque na veia, né? Vamos lá Maria Eduarda Soares O palco é todo seu The man who saw the world A salva de palmas pra Maria Eduarda 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 O pereira O meu Deus O meu Deus É uma A verde Tchau, tchau. 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 Amém. 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 João, gostaria que você me contasse como que você está se sentindo depois das apresentações que você fez hoje. Ah, no começo eu estava um pouco nervoso, né, mas agora dá aquele sentir de alívio e é como se toda a prática e treino apagou no final. Valeu a pena. Valeu a pena. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Estamos aqui com a Isadora que tocou bateria e foi maravilhosa. Isadora, conta pra mim como você está se sentindo Nossa, foi a primeira vez que eu apresentei Bateria na vida e eu entrei muito na zona Esqueci onde eu tava Foi muito bom e já quero tocar mais Arrasou, você super se entregou Mostrou que tava se divertindo E a música é isso, né? É, é sobre isso Parabéns Agora nós gostaríamos de convidar A Malu pro palco A Malu que vai fazer A Hard Day's Night O que é isso? Do my world all day To get your money to find me And it wasn't just to be the same You're gonna leave me a heredity So I know what you're at home But what I can do alone You're gonna be to all of me When I'm home And it's easy to be dry When I'm home And it's easy to hold me tight In a hard way to find me And I'm forgiven by the law In a hard way to find me I shouldn't be me I get lost But when I get home to you I pray that I'm missing you And I'm fine So I know what you're at home But what I can do alone But what I can do alone When I'm home And it's easy to be dry When I'm home When I'm home And it's easy to hold me tight And it's easy to get In a hard way to find me And I'm working inside the floor In a hard way to find me I should be sleeping By the law But when I get to you And it's easy to be You're all right And it's easy to hold me Bare越 I'm feeling good at me Who are you At the end? Estou aqui com a Malu, ela acabou de fazer uma apresentação incrível. Como você está se sentindo, Malu? Tremendo, nervosa. Foi a sua primeira vez no palco com a música? É, cantando sim, né? Dançando eu já estou acostumada, agora é sempre nervoso. Você gostou? Eu gostei, mas eu não posso dançar, porque eu me empolgo, começo a dançar e fico sem fôlego para cantar. Eu esqueço que eu estou cantando e não estou dançando. Parabéns pela apresentação, Malu. Obrigada, viu? Eu gostaria de chamar para o palco, os irmãos Marialda e Toti. Uma salva de palmas. Eles vão visitar. Eu gostaria de chamar para o palco. Eu gostaria de chamar para o palco. Música 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 Uma salva de palmas para a Marialda e para o Dott Estou aqui com a Maria e com o Antônio que acabaram de fazer uma ótima apresentação Eu gostaria que vocês me contassem como vocês estão se sentindo agora Bem e... E bem Vocês ficaram nervosos? Sim Foi a primeira vez de vocês no palco? A minha não Parabéns pela apresentação, viu? Obrigada E para encerrar o nosso espetáculo de hoje A gente gostaria de chamar para o palco o Yuri 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 Por Uptown Fun Música 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 Vamos lá, vamos lá Ah, ah, ah Don't believe that you swam 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 Hey, 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 hey I wanna stop, wait a minute Pick my clothes for the gimmicks Take a seat, start a train Who are you? Let's rent Rides in Harlem, Hollywood Jackson, Mississippi We show up, gotta show up She can never affect our skin I'm too hot Call the police and the fire I'm too hot Make a driver one very tight I'm too hot Save my name, you know who I am I'm too hot If I'm bad about things Break it down, girls each hallelujah Girls each hallelujah Girls each hallelujah Cause I've done fun and I give to you Cause I've done fun and I give to you Cause I've done fun and I give to you I've done fun and I give to you Don't believe that you swam Come on! Don't believe that you swam 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 Hey, 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 oh! Olha aí, let me dance something Up, down, fuck you up, up, down, fuck you up Up, down, fuck you up, up, down, fuck you up Come on, up, down, fuck you up, up, down, fuck you up Up, down, fuck you up, up, down, fuck you up Come on, dance, just party, too sexy in the morning Do you feel that you're gonna show me? Yeah, now, dance, come on, dance, just party, too sexy in the morning Just let me know when it's close, don't believe it's just why Come on! Don't believe it's just why Ha! Don't believe it's just why Don't believe it's just why Don't believe it's just why Up, down, fuck you up, up, down, fuck you up Say what! On, fuck you up, up, down, fuck you up A salva-tua, a salva-tua, a salva-tua A salva-tua, a salva-tua, a salva-tua, a salva-tua A salva-tua, a salva-tua, a salva-tua A salva-tua, a salva-tua A salva-tua, a salva-tua, a salva-tua